A instância de governança em Cantos do Sul foi criada com o intuito de discutir o turismo regional. Nesta quarta-feira, membros da IGR, secretários de turismo e empresários do ramo se reuniram em Tubarão para tratar de diversos assuntos, entre eles a retomada das atividades, circuitos e eventos e muito mais. De acordo com a diretora executiva da instância em Cantos do Sul, mesmo com a pandemia, alguns municípios conseguiram manter o turismo. Então a ideia é retomada, mas continuidade, porque o que acontece? Alguns dos nossos destinos, como as pousadas de charme ou as pousadas em Santa Rosa de Lima, de turismo, de agroturismo, mais isolados, continua atendendo na sua capacidade e até porque pessoas nessa época de isolamento vieram também para a nossa região. Até pessoas de cidade vizinha, gente que mora em um apartamento, vir e poder usar um equipamento desse com a sua família para relaxar, para se recuperar mesmo. Mas em outros locais, onde o turismo costumava ser forte durante o ano inteiro, os empresários do setor relatam que sentiram bastante os impactos da pandemia. Deve assim, aos poucos, uma recuperação, mas sempre limitado. Ou seja, o que as pessoas quiserem vir era 50%, mesma questão com os restaurantes, que é muito difícil manter a equipe de primeira, como nós temos nossos restaurantes, se não tem movimento mais. Durante a reunião, estiveram presentes secretários e representantes do turismo de vários municípios da região. A ideia foi botar em pauta o turismo regional e o que pode ser feito para recuperar as baixas causadas pela pandemia. Nós somos os técnicos da área, nós somos os técnicos dentro da Encantos, quanto dos colegiados. Então nós estamos aqui mais uma vez, mais um ano que se inicia. Hoje a gente tem uma presença bastante boa dos secretários, dos agentes, bastante técnicos a gente vê aqui também. Então esse é um ano que promete, estamos quase no fim de uma pandemia, trabalhando o turismo, a volta de um novo turismo para a nossa região. Tchau.